Aê! Mais um super vídeo e agora aquele vídeo que você pediu demais. O olho grego em sabonetes. E duas dicas, ele em esfera e ele também naquela barra tradicional. Vou até pedir pro Douglas pegar depois pra gente a caixa da encomenda que eu tive daquela empresa. E também o pessoal da Globana, Furtado, Cissa, um monte de gente pediu porque arrasou ano passado na dica. E aí, deixa eu ver. Ah, tem uma aqui, ó. Olha que fácil e que show essa embalagem. Então, ano passado, eu ensinei isso na Globo e o pessoal adorou. E esse ano já veio um monte de encomenda, né? Um monte de gente pra dar de presente na ceia. Não é pra dar só de Natal. É pra na ceia, lá do Réveillon, na virada, o pessoal presentear ao povo. Olha que show! Caixinha super tradicional, saquinho de pão e olha que lindo. Quer aprender tudo isso e mais um pouquinho? É nesse vídeo e é pra você. Pra começar, é fácil. Eu vou ter que fazer umas plaquinhas de sabonete, ó. Essa plaquinha foi feita com pigmento preto. Na hora que você for fazer ela, usa a base glicerinada transparente e só um pouquinho da base branca. Aí, ó, esse tom chega com mais facilidade. Pra fazer essa plaquinha aqui, você vai usar base glicerinada transparente e um pouquinho de branca pra você usar menos pigmento, tá? E você conseguir chegar nessa cor com mais facilidade. Aqui é só a branca. Se quiser colocar um pouco de pigmento branco, pode colocar, mas aqui foi sem, tá? Também dá. Dá super, ó. E aqui, uma gota de azul, ou meia gota, não sei como você vai fazer, mas bem pouquinho azul pra ficar clarinho assim. Ou você pode pegar no becker e colocar um pouquinho de água, uma gota de azul e coloca branco. Agita e coloca branco. Aí você mistura, você vai fazer um azul meio, um azul mais claro. Aí você consegue essa plaquinha. O que é essa placa? É base glicerinada. Aqui eu tenho a transparente só, tá? É a base glicerinada do sabonete tradicional, que eu ia jogar na forminha, aí eu jogo em um plastiquinho. E faço igual a nossa receita do favo de mel. Sabe como é? E a gente consegue essas tirinhas. Ah, Peter, não é uma barra que eu cortei e depois fiz isso? Não. Pra facilitar o nosso trabalho, eu pego tipo bandeja como essa aqui, ó. Coloco plástico e jogo a glicerina. Se você quer deixar ela mais fininha, aí eu coloco uma varetinha no meio pra usar só um pouquinho. Ou se você tiver um prato aí, você pode fazer com prato. Ou se mais prático, ainda pode colocar só o fundinho da nossa caixa da glicerina. O problema do fundo da caixa é que você vai perder um pouquinho as bordas, tá? Mas é bem facinho. Feito isso, agora eu vou precisar da montagem. Eu venho com os cortadores, ó. O cortador de gelo grego. Que você vai cortar. Na bolinha pequenininha, você corta bem aqui no canto, pra ser bem econômico, você corta a primeira voltinha. Tá aí, ó. Mais uma. Tá aqui. Às vezes ele sai ali dentro, às vezes... Você tem que tirar ele. Primeiro é esse. O segundo é a circunferência seguinte. Um pouquinho maior. Corto. E corto. Cuidado pra não cortar a mão. Tá aqui. Segunda. Circunferência. Ok? E a terceira é a maior. Desculpa, cortei rápido. Eu tô vendo que tem alguma coisa. Eu coloquei na ordem errada, gente. Tá aqui. A circunferência maior. Douglas nem grita, né, Douglas? Você nem fala nada. Tá aqui. Eu coloquei na ordem errada. Cuidado. Tá aqui. Tá aqui. Sai pouco agitado, né? Tá aqui. Cortei o azul claro. Pronto. Já arrumei, gente. Já arrumei. Tá aí. Feito. Agora, calma que não acabou. Dentro desse... Aqui dá pra vocês verem direitinho? Dá. Dentro desse, eu vou ter que colocar o pretinho. Então, eu venho aqui e tiro, ó. A bolinha daí. E agora, tira a outra. Ok? Esse pretinho encaixa aqui. Já fica a parte interna. E esse encaixa aqui. Agora, eu pego esse e vejo a posição que vai ficar o azul aqui dentro. E tiro. Aqui e tiro. Ok. Cortadores já utilizados. Venho aqui e ponho aqui. Arrumo. Sempre... Tem sempre isso, ó. Que é bom vocês analisarem. Uma beiradinha menor e coloca ele. Uma beiradinha menor e coloca o outro. Ele fica como se fosse o olhinho olhando pro lado, assim. Sabe quando você faz o olhinho do boneco e ele fica olhando pro lado, ó? Vou fazer pra vocês verem. Ou, quando a gente faz ele assim, toim, olhando pra dentro. É sempre assim. Por que eu tô falando isso? Ah, mas é lógico. Não é lógico. Porque eu vi esses dias umas fotos de uns alunos que fizeram e não fizeram pensando nisso. Aí complica. Tá? Tem que ir lá ver qual é o olho grego. E na aula eu falei esses dias olho gordo. O olho grego tem toda a história mística do olho grego. Que ele, além de proteger, ele protege contra, tá? Olho gordo. Inveja. Então tá aí. E traz boa sorte. Venho aqui e agora vou posicionar. Como que eu posiciono, galera? Posso fazer assim na mão e venho com a outra e já dou uma arredondada, ó. Tá vendo? Isso facilita bastante. Posiciono ele no fundo da forma, ó. Dá pra ver? Quem me ajuda? Dá pra ver? Vou fazer do lado contrário. Ó. Ele fica pro lado, tá? Aqui. Aí você vai fazer, ó. Oi. Aperta bem. Ó. Olha como ele já ficou redondinho. E aí você vai ver como que você quer que ele... Pra que lado você quer que ele fique. Eu vou pegar uma esferinha pra vocês verem. Ó. Tá vendo aqui? Então eu venho, encaixo ele na posição bem certinha, redondo, e aperto ele aqui, ó. Agora, pra ele fixar, eu vou ter que fazer isso, ó. Apertar bem mesmo, pra não entrar a glicerina transparente. Então, faz isso. Ó como ele tá na mesma posição. Tá vendo? Ó. Ok? Feito. Aperta bem. Que não vai ter o raladinho aqui dentro. Tá? E quando você for fazer na forma de acetato, que é aquele que eu tive da encomenda e que eu ensinei na Globo ano passado, você vai agora fazer assim, ó. Primeiro, o carinho, né? Se você ver que tem alguma rebarbinha, vem com um paninho e limpa a rebarbinha. Venho aqui. Venho aqui, posiciono ele perto da borda, na mesma distância das bolinhas de dente, que dá uns 3 milímetros. aperto bem. Aperto bem. Tá aqui. Aperto bem. Aperto bem. Aperto bem. Aperto bem. brisa do mar. E 40 arruda. Quanto a gente tem aqui? 250? Meio quilo. 40 de essência. É bem forte esse cheiro, então. Dá pra vocês capricharem aí. Laurio, que é pra realmente afastar tudo de ruim. Deixar tudo super cheiroso. Afastar pensamento ruim também, gente. Que é o que atrapalha muito na sua vida. Vou colocar extrato. Isso aqui. Vou colocar 50 ml de extrato. Pode ser 40, 50. Como extrato é aquoso, aproveita ele pra você limpar seu becker, ó. E, na hora do pigmento, é uma gota. E vê como que ficou. Tá? Vou pôr aqui. Dá pra ver, ó, dentro? Até a gota, assim, tá desmanchando, ó. Agora, vamos lá. Coloca uma e vê como ficou. Ficou clarinho, mas não arrisca duas na primeira. Na aula eu tinha feito com menos base. Se eu colocasse a mais, um minho a mais, olha, a cor já deu. Duas pra meio quilo. Tá lindo. Tá? Ele é bem forte. Olha esse pigmento que a gente tem. Todo esse material você encontra na nossa loja virtual. Tudo perfeito. Com a melhor qualidade que eu encontrei, a gente tem lá, tá? E se aparecer qualidade melhor, pode ter certeza que a gente vai ter. Porque a gente quer fazer o melhor sabonete do mundo. E você que tá aí, que faz sabonetes, queria dar uma notícia pra você. Não sei se você sabe, mas o Brasil já é o maior produtor, não só de ideias, mas de sabonete artesanal do mundo. Tá? Pesquisa aí. Vê se tem alguma nação, algum lugar com gente mais criativa que a gente fazendo sabonetes. Não tem. Ah, mas os franceses têm tradição. Mas o Brasil tá aí, o polo com o maior número de ideias e sabonetes. Só a gente tem mais de dois mil vídeos no YouTube de todas essas receitas que a gente faz, né? Fora os programas, imagina. Tá aqui, ó. Misturo bem. Lembra que eu coloquei extrato? Quando eu coloco extrato, dá uma turbada. Mas aí como tem o Laurio aqui, ó. Olha como ficou transparente, ficou linda. Olha essa base, gente. Que demais. Show, né? Agora, com muita calma, apoia a mão na bancada e vou completar a nossa forma. Uma dessa, vê o cálculo, vê quanto vocês gastaram, tá? E faz vezes quatro. Porque olha o tamanho desse sabonete. Sabia que tem mais de 100 gramas, mais de 300 gramas? Quer dizer, esse sabonete pra mais de mês. Tá? Não vende baratinho, não. Senão você desvaloriza. Completa a forma até a bordinha. Olha que lindo. Demais, né? Sabe o que é isso? É paixão. É fazer com amor. E aí, você tá fazendo aí as coisas com bastante amor? Tá fazendo com muito carinho pra você poder realmente ver resultado? Porque às vezes você acha que é só ser profissional, ser sério, ser isso, ser aquilo. Não. Tem que fazer com amor. Pra ter mais qualidade o que você faz e você realmente arrasar. Ó. Tira a fita. É importante, senão ela não abre. Agora, aperto em duas extremidades, ó. Não em quatro, assim. Pessoas apertam assim. Não, duas. Pra ela ovalar, ó. Ovala. Vira. Outras duas. Ovala. Faz força e tira a tampa. Deixa um pedaço de fita ainda. Aí. Pronto. Agora. Aperta. E ela sai. Tadá. Tadá. Pronto. Paninho. Estica o pano na mão. E vou pedir pra eles colocarem pra vocês aí o link do vídeo de embalagens. Pra você ver como embalar e deixar ela bem show. Antes disso, é o como lustrar. Paninho esticado na mão. E agora esfrega essa mão. Esfrega essa mão. Roda, ó. Lustra, lustra, lustra. Aqui em cima sempre fica uma marca reta por conta da forma que ela tem que parar ali de pé. Então, eu preciso que você gaste bem essa cabeça aqui dela. Tá bom? Então, ó. Vem aqui. Ó que show. Lustra bem. Espera dar uma secadinha. Porque se ela já é bem sequinha, você gasta ela e pode estragar. Tá bom? Paninho úmido com água. O pessoal pergunta muito. Não é com álcool, com água. Pra deixar tudo muito limpinho e organizado. E aí você tem o nosso olho grego. Aqui é o olho gordo, aqui é o olho grego, tô brincando. Nosso olho grego que dessa vez a gente teve a ideia de fazer em esfera. Lindo, né? Que você arrasa aí na sua casa. Isso aqui vende bem o ano inteiro. Se você postar uma foto bem linda. Não vai postar foto feia. Foto feia não. Tá? Postar foto linda. Foto feia tem um monte. Já as pessoas não estão querendo. E lembra sempre da postagem você fazer a descrição. Pra um banho maravilhoso e tirar as energias negativas e distanciar da sua vida. É inveja. Escreve, inventa. Vê lá a história e o misticismo todo do olho grego. Vocês vão ver como as pessoas adoram. E vendem muito bem mesmo. Tá? Vê o cálculo de custo. Coloca vezes quatro. E vocês vão ver que vocês vão arrasar. Muitíssimo obrigado. Adorei. Essa receita eu tava devendo fazê-la de novo pra vocês. Acho que eu fiz só uma vez. Tá? Em vídeo, em TV. E tá aí. Super show. Facinho de fazer. Muito comercial. E com cheiro, gente. Vocês não têm... Tão entendendo o cheiro. E como ideia, vai lá no nosso vídeo do aromatizador. E tá aí, ó. A dica do aromatizador. Passa o parque que a gente fez, que a gente gravou. Pra vocês verem. Que lido. Olha. Que show. E nós temos, tá? Na nossa postagem. No nosso rótulo gratuito. Lembra do rótulo gratuito? Na parte do nosso rótulo gratuito do meu site. E você tem esses rótulos dessa linha. Que é a linha Bons Fluidos 2017. Aprenderam? Ok. Tô devendo alguma coisa? Não? Mas você tá devendo like. Curte aí. Avisa a amiga. Se cadastra no nosso... Se inscreve no nosso canal. Pra você receber sempre novidades. E a gente tá aqui exatamente pra motivar você. Eu tô aí sempre buscando inspirações. Pra fazer você se mover. Mova-se. Vá atrás e não espere. Tá? Não espera. Tenha esperança. Mas não espera. Beijo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Aqui no nosso maravilhoso canal. Pra você. E aí